Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Um clique. Sistemas de gestão empresarial. A tecnologia agilizando negócios. Casa Sol. Cobrimos qualquer oferta. Vale com o Daniel. A competição testa a capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico dos alunos, competências determinantes para o futuro profissional dessas crianças e jovens. Mesmo sendo a etapa mais emocionante, a mesa de missões dos robôs não é a que mais pontua. O FLS World Festival avalia ainda o projeto do robô, o projeto de pesquisa criado, cujo tema era a qualidade de vida na terceira idade e o trabalho em equipe. Na nossa competição, não só o que vale não é só o robô e também não só a pesquisa, mas também tem o Corvelhos, que é o trabalho em equipe, que é onde a gente tem que mostrar a nossa união, como a gente trabalha em equipe. E para a gente entrar na equipe mesmo, a gente não se conhecia, tanto que a gente é de salas diferentes e também de idades diferentes, de 11 a 15 anos. É muita diferença para a gente ser tão unido assim. Então, quando a gente entra na equipe, a gente se une bastante, a gente faz muitas coisas juntos também e a gente também é dividido para poder trabalhar melhor em equipe. Então, a gente se divide em funções. Alguns são pesquisadores, alguns são construtores. A gente também tem metas e essas metas a gente usa para a gente saber o que a gente vai fazer no torneio e depois que a gente volta, a gente também vê o que a gente conseguiu atingir e o que a gente não atingiu. A equipe tem que ser unida, então com a robótica ajuda bastante, porque antes eu e minha irmã, a gente brigava muito em casa e a equipe ajudou, porque a gente não tem mais discussão, tudo a gente faz unida e se dá bem melhor. E também, antes de cada torneio, a gente costuma fazer metas para melhorar, para ver o que a gente tem que ir melhorando, a gente sobe um degrauzinho por vez. Primeiro é regional, estadual e assim vai pulando metas para a gente conseguir atingir no nosso objetivo. Para segurar a medalha de prata, os jovens de Ourinhos apresentaram a pulseira Guardiã, que facilita a localização de idosos perdidos via GPS e através de informações contidas no código de barras do acessório. A pulseira, a gente consultou muitos idosos para chegar até ela, a gente consultou em média 100 idosos. A gente fez a pesquisa de campo aqui no nosso SESI mesmo, que tem um projeto com os idosos e assim nós encontramos a senhora Helena, que ela é esposa do senhor Alckimedes, que é nosso parceiro sênior. Ela contou o caso dele, que ele se perdia muitas vezes, que ele deixou de ficar independente por causa disso. Então, nós resolvemos desenvolver essa pulseira para ele. A gente também consultou muitos especialistas, para aprimorar mesmo o nosso projeto, como o senhor Durval, que ele é o professor do SENAI, o diretor também. E ele nos disse quanto ficaria em média o projeto, se seria viável ou não, além de médicas de família, psiquiatras, consultou também enfermeiras, que ajudaram muito nesse processo tão grande que foi chegar até a pulseira. É uma pulseira, segundo os especialistas que consultamos, ela é possível de ser colocada em prática. Hoje nós temos apenas um protótipo, então alguma empresa parceira que se interesse para produzir a pulseira, a gente poderia estar conversando, passando todas as informações que a gente já tem até hoje. Pela idade das crianças, ainda é só um protótipo. Na metodologia utilizada no SESI, as crianças são estimuladas a desenvolver competências e habilidades para a aplicação da ciência, desmistificando o uso da tecnologia na vida moderna. Essa atividade, elas são desenvolvidas nas aulas de vivência de ciência e tecnologia. Então os alunos do sexto ao nono ano já tem dentro da grade. Depois acontece a seleção desses alunos, então os oito alunos, eles vêm em período inverso e eles ficam aqui num longo período, né, para fazer essas atividades. É um terreno mais intenso do que acontece dentro de sala de aula. Esta era a última chance de Luiz Felipe disputar o torneio. O jovem, que participa de eventos de robótica há cinco anos, era um dos responsáveis por construir, programar e operar os robôs da equipe. Olha, é muito gratificante você ver que suas horas que você ficou aqui não foram de nada, né. Quer dizer, nunca é de nada, porque você sempre aprende alguma coisa. É até um lema da competição que a gente participa, que é o que a gente aprende e é mais importante do que a gente ganha. Então, só de estar participando já foi uma experiência incrível e receber o prêmio de a gente ter a melhor mesa do Brasil, para mim foi uma enorme realização. Murilo e Bárbara Teixeira foram os responsáveis pela tradução da língua inglesa para a equipe. Para eles, a experiência valeu a pena. Fora do país, foi a melhor coisa que podia acontecer, porque a gente pegou a prática e agora muitas coisas a gente perdeu a dúvida do inglês. E o mais legal que aconteceu lá foi que a gente apresentava nos pitches, que é onde nós apresentávamos o nosso projeto e até um pouco o nosso robô. Dessa forma, nós conseguimos entender o melhor inglês dos outros países que passavam pelo pitch, o que foi muito bom, já que a gente tirou dúvidas com eles e conheceu muita coisa com eles. O inglês é uma coisa muito importante, porque quando você vai fazer seu currículo, o inglês faz muita diferença. E agora que a gente foi no Mundial, o inglês foi uma coisa que a gente conseguiu treinar muito bem, porque aonde a gente ia lá, a gente podia falar inglês, a gente tinha que falar inglês. A pesquisa, a gente apresentou em inglês. Algumas partes, não. A gente usou o tradutor. Mas tudo que a gente podia, a gente falou em inglês. O estudante Júlia Saturnino conta que não se arrependeria das horas dedicadas ao torneio, mesmo se não tivessem alcançado a segunda colocação. Com o SESI, ele abriu outros horizontes, né? Uma coisa que você só via na teoria, a profissão que você queria seguir, agora você muda. Eu, no caso, agora quero ser a futura engenheira. E não só o SESI, mas também como o SENAI, que eles abrem os cursos de manhã para a gente, que a gente pode fazer um curso técnico. Então, isso também vai ajudar muito o nosso currículo. Imagina, as viagens do exterior, o curso do SENAI, tudo isso é graças ao SESI e o SENAI. Sem eles, o nosso futuro talvez não seria esse que a gente está enxergando agora. A seguida, a Escola SENAI de Ourinhos abre vagas para cerca de 20 cursos. O SENAI, no momento, ele oferta as mais diversas áreas tecnológicas da região.